A partir de agora, corró, esquema musical, gravando seu seguro CD 2019 Pra galera curtir aí, pá, mas as gravações gravando toda ao vivo, puxa meu rei Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu seja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Comer de coxinha, me pisar em pressa, eu tô livre, mas quem me dera Mostra, faça juntos, eu sou tati já era, eu tô livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu seja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Comer de coxinha, me pisar em pressa, eu tô livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, amor, mas se você vier meu coração te espera Meu parceiro Paulo Asselino, domingo, ponto marinheiro Clube Sapuca Abraço Também vai em casa de show, encontro os paulistas Meu parceiro Donete Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama, tá rodada, tá soltando pela casa Cheiro de amor lua Cheiro de amor lua Saiu da madrugada e eu fiquei tava errada Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama, tá rodada, tá soltando pela casa Cheiro de amor lua Cheiro de amor lua Caiu da madrugada e eu fiquei tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bate em casa de chão Enquanto os paulinhos Fora Coratinho No bingo de batalha Vem me procurar Vem me procurar E quando vem aqui Já tô cortando as horas Vai viver de volta A distância tá mal tratando Eu sei que quando aloece nossa relação Mas eu não tô até aguentando Se é de avião na cara O último Tá tudo de frente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O alto e azul Mas a saudade é exatamente igual Glória e São Paulo Glória e São Paulo Não bebe, vem me procurar Se não se acostumou Com a cidade não E quando vem aqui Já tô cortando as horas Pode ter de volta A distância tá mal tratando Eu sei que quando aloece nossa relação Mas eu não tô mais eu aguentando Se é de avião na cara Eu vou te buscar Tá tudo de frente Você no norte Eu no sul O céu é cinza O alto e azul Mas a saudade é exatamente igual Glória e São Paulo Glória e São Paulo Você no norte Eu no sul O céu é cinza O alto e azul Mas a saudade é exatamente igual Glória e São Paulo Glória e São Paulo Góia e São Paulo Vamos lá para a Erika No ambiente em Cacibas 2 Vamos lá para a Fiori Vamos lá para a Fiori Já passou das oito, nem toque nem bebida Mudei de celular, pra você não me achar Falava, tira meu nome da lista Pra você procurar, se isso é de provar Coração pendurei na plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais É o amor de palavra, é o amor da minha vida Quem diria, me beijaria Quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais É o amor de palavra, é o amor da minha vida Quem diria, que eu beijaria Meu amor, por todo dia Marcos, gravações Galera, se você procurar, se você procurar, se isso é de provar Já passou das oito, nem toque nem bebida Mudei de celular, pra você não me achar Falava, tira meu nome da lista Mas até pra curar, se isso é de provar Coração pendurei na plaquinha que dizia Música E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais É o amor de balada, é o amor da minha vida Quem diria, me beijaria Quem pegou, 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 não pegou mais E quem beijou, 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 não beijou mais É o amor de velada, é o amor da minha vida, quem diria Eu beijaria meu amor todo dia Quem viu do Maué? Vai trabalhar, pega a enxada, vai capilar Chega no ar, ela não deixa, ô bichinha Dá o agente todo dia Vai trabalhar, pega a enxada, vai capilar Chega no ar, ela não deixa, ô bichinha Dá o agente, mata a motuca, mata a motuca Mata a motuca Mata a motuca Todo dia Vai trabalhar, pega a enxada, vai capilar Chega no ar, ela não deixa, ô bichinha Dá o agente todo dia Vai trabalhar, pega a enxada, vai capilar Chega no ar, ela não deixa, ô bichinha Dá o agente, mata a motuca Mata a motuca Alha, bichinha Mata a motuca Para a francisca Tudo bem ali Dá a tema Mata a motuc O Esquepa do Sassana Eita pá, chegando mais uma senhora Bora chaguinho, bachaguinho Amorceu em nome, pela metade do peso Forção de 40%, cabeça e vento de dinheiro Seu secreto me diga, esse momento do ar Cantei que pisava se chama, e ela pensava Eu não posso mais viver onde fizemos pano E pra facilitar tô dividindo, tem 300 anos Vem, disse essa casa, eu fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dela Com quatro que fechou a nossa cara Nosso mil de amor e a pedra Agora apenas quatro meses e um dez Nosso mil de amor e a pedra Agora apenas quatro meses e um dez Anunciou em nome, pela metade do peso Comissão de 40% Pra ver se me surgiu, se o secreto me diz Nesse momento do ar Pra ter que pisava se chama, e ela pensava Eu não posso mais viver onde fizemos pano E pra facilitar tô dividindo, tem 300 anos Vem, disse essa casa, eu fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dela Com quatro que a gente fechou a nossa cara Nosso mil de amor e a pedra Agora apenas quatro meses e um dez Vem, disse essa casa, eu fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, disse essa casa, com tudo que era dela Com quatro que a gente fechou a nossa cara Nosso mil de amor e a pedra Agora apenas quatro meses e um dez Nosso mil de amor e a pedra Agora apenas quatro meses e um dez Meu parceiro Chico Teixeira Do Passão Francisco Meu avô do marinheiro Eu tô soltando Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou cabra sacado Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou desmatelado Sou é baladeiro e gosto de beber cachaça Agora beijando a boca, quando é mulher E aí não faz que não, eu sou bebê cachorrão Pegador raparigueiro, agora eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou cabra sacado Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou desmatelado Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou cabra sacado Eu tô solteiro, eu tô largado Eu sou raparigueiro, eu sou desmatelado Que aí Rio do Marué E aí Rio do Marué Eu sou é baladeiro e gosto de beber cachaça Mamorada beijando a boca, quando é mulher E eles tão fresquidão, eu sou mesmo é cachorrão Pegador raparigueiro, eu tô solteiro Eu tô solteiro, eu tô largado, eu sou raparigueiro, eu sou desmantelador Eu tô solteiro, eu tô largado, eu sou raparigueiro, eu sou desmantelador Costura! Eu tô trazendo uma dança, que é sucesso pra geral, que é sucesso pro gol, vai levantar seu atão Chama a loura e a morena, e a novinha ventudinha, na dança do pirulito, vai chupar bem gostosinho Chupa, chupa gostosinho, chupa, chupa gostosinho Eu tô trazendo uma dança, que é sucesso pra geral, que é sucesso pro gol, vai levantar seu atão Chama a loura e a morena, e a novinha ventudinha, na dança do pirulito, vai chupar bem gostosinho Chupa, chupa gostosinho Chupa, chupa gostosinho Tem de uva de morango, vai chupar ele todo E novinha ventudinha, na dança do pirulito, vai chupar ele todo O que é sucesso do manilho? O que é sucesso do manilho? O misery é esse Chama a pegar Chupa, chupa, chupa E que aí vindo E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio E o mago é rio, e o mago é rio Posso ser a gobaia, mas quando você fizer seus planos Quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim E amar meu bem, testa esse amor em mim E quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim E amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse beijo de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que eu me tornei perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo, vigiação sei lá, ou até no seu beijo Arranhar Eu posso ser fiscal no seu olhar, nem preciso apagar Pego sua toalha, mas quando você sair do banho Posso ser a gobaia, mas quando você fizer seus planos Quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando vou beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse beijo de cobaia A pega dessa Gelzinho CD Estorbe-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu puxei o papai, eu estou na zuleira Caiu na parte, se tá seguro aqui Comigo é assim, não tomou lesão Eu pego a mulher, leva a fuga de avião No final de semana eu vou farrear Eu só escrevo sempre a tua vontade Quando eu chego na balada, já matou o pior A colher da vida que eu vou pegar se chegou Vou pegar do chico Onde vai ter piseira? Vou pegar na sabaquinha pra assistir pra sãs Vira a noite, não vou caminhar Vou pegar do chico Onde vai ter piseira? Vou pegar na sabaquinha pra assistir pra sãs Vira a noite, não vou caminhar Vem pra buscar o papai, eu estou na zuleira Caiu na parte, se tá seguro aqui Comigo é assim, não tomou lesão Eu pego a mulher, leva a fuga de avião No final de semana eu vou farrear Eu só escrevo sempre a tua vontade Quando eu chego na balada, já matou o pior A colher da vida que eu vou pegar se chegou Vou pegar no chico Onde vai ter piseira? Vou pegar na sabaquinha pra assistir pra sãs Vira a noite, não vou caminhar Vou pegar no chico Onde vai ter piseira? Vou pegar na sabaquinha pra assistir pra sãs Vira a noite, não vou caminhar Vira a noite, não vou caminhar Sábado chega no no chico Vira a noite, não vou caminhar O sábado chegando no tôzinho, a dozeu, de novo dia, não compara eu não Nem compara não, no copo de cerveja, uma pintura na mão Mas na bomba, mano, pitcher ou ele? Sábato chegando eu vou fazer a fiseiro Vem da aldeia com o paharlão Sábato chegando eu vou fazer a fiseiro Vem da aldeia com o paharlão ity do maio ah größtão, os copos de grama O copo de cerveja, uma pintura Um copo de cerveja e uma pintura na mão Puxa meu rei Jovei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro Jovei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro E a galera na balada de janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro É pra quem não, quem sabe não sabe, não sabe, sai do meio, que o friseiro eu vou botar É pra quem não, quem sabe não sabe, não sabe, sai do meio, que o friseiro eu vou botar Só no meu friseiro, só no meu friseiro, só no meu friseiro, do janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro, só no meu friseiro para o Brasil inteiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro, janeiro a janeiro Só no meu friseiro, só no meu friseiro, só no meu friseiro para o Brasil inteiro Joguei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro Na galera, na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro Joguei a minha batida para o Brasil inteiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro Na galera, na balada de janeiro a janeiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro É pra quem dança, quem sabe dançar Quem não sabe sai do meio, o piseiro eu vou tocar É pra quem dança, quem sabe dançar Quem não sabe sai do meio que o piseiro eu vou tocar Só no meu piseiro, só no meu piseiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro De janeiro a janeiro, só no meu piseiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro Só no meu piseiro para o Brasil inteiro É só no meu piseiro, só no meu piseiro Só no meu piseiro, só no meu piseiro Só no meu desejo, só no meu desejo, só no meu desejo para o Brasil Essa menina com esse rebolado, o remelhante requebrado, ela faz enlouquecer E toda vez que eu chego no forró, ela dorme nessa sombra, me chama pra lançar Eu sou o cara do povo, mulher que tá em cima, ela tem que me cantar E eu sou rapida, fudinha, 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 fudinha Chime, 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 chime danadinho Essa menina com esse recolado Não me deixa enredada, ela faz enlouquecer E toda vez que eu chego no corró Ela não me deixa só, me chama pra lançar Eu sou um cara meio bobo, moleque do encino Tem que progatar, eu tô vindo, vai, vai Geme, 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 geme danadinho Meu cheirinho na mocheta, vai, vai Venha, 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 venha Venha, 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 venha Tomar vinho da budinha, vai, vai Geme, 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 geme danadinho Meu cheirinho na mocheta, vai, vai Venha, 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 sapadinho Na casa de show, alternativa Vem, velho, com o clavinho Arrocha aí, mais um Bora Vaginho play Ontem eu vim você beijando outro cara Me segurei pra não ficar na cara Eu tava com ciúme de você Eu sei que a gente agora já não tem mais tá Mas é difícil te ver com o outro Beijando a sua boca Nosso melhor roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar Vou ter perdido até que te senti Não aguantei o cara que ele vá Por isso resolvi te procurar Eu aposto e duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é o melhor que o meu Fala logo na minha cara, olha aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto e duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é o melhor que o meu Fala logo na minha cara, olha aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Bora menino Bora marquinhos Pode ver você beijando o outro cara Me segura pra não ficar na cara Eu tava com ciúme de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil te ver com o outro Beijando a sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar Vou ter perdido até que te senti Não aguento ter perdido até que te senti Por isso resolvi te procurar Eu aposto e duvido que já me esqueceu Eu aposto e duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é o melhor que o meu Fala logo na minha cara, olha aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto e duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é o melhor que o meu Fala logo na minha cara, olha aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto e duvido que já me esqueceu Que o beijo daquele cara é o melhor que o meu Fala logo na minha cara, olha aqui pra mim Na minha parte você sabe que tá muito ruim Para vinte e os teclas Jornal e Rui O piseiro vem bom Arrepio, nega Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito louco quando você tá melado Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito doido quando você mata Quando você bebe, fica muito louco Desça até o chão, quando de uma dor E olha pra mim, com cara de safado Eu fico muito louco quando você tá melado Quando você bebe, fica muito louco Desça até o chão, quando de uma dor E olha pra mim, com cara de safado Eu fico muito louco quando você tá melado Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito louco quando você tá melado Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito louco quando você tá melado Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito louco quando você tá melado Quando você bebe, fica muito louco Desça até o chão, quando de uma dor E olha pra mim, com cara de safado Eu fico muito louco quando você tá melado Quando você bebe, fica muito louco Desça até o chão, quando de uma dor E olha pra mim, com cara de safado Eu fico muito louco quando você tá melado Vem, minha menina, que eu quero te pegar Pra dar os amassos, deixa esse carro Eu fico muito louco quando você parmelar Vem minha menina que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Tá balamaço, deixa essa cara Eu fico muito louco quando você parmelar Música Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta reverter a culpa Seu argumento na saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior é achar de sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar o bônus pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E nem vai lembrar de você de saudade Daí vai me procurar de novo pra querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Ele acaba você tenta reverter a culpa Seu argumento na saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior é achar de sempre estar aqui Vem comigo assim Sábado à noite você pode achar que o bônus pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E nem vai lembrar de você de saudade Aí vai me procurar de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais Sábado à noite você pode achar que o bônus pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E nem vai lembrar de você de saudade E aí vai me procurar de novo vai querer voltar E eu não vou mais, não vou mais voltar Vem comigo assim E aí vai me procurar de novo vai querer voltar Eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela piscou pra mim E você me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha que eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela piscou pra mim E você me perguntou E aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisque que pulou Fisque o perdão Fisque o perdão Fisque o puleirão Fisque o pultão Fisque o peitão Fisque o perdão Ai que puleirão Fisque o perdão 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 Sempre que eu tava na balada com o meu amigo Zé Passou uma novinha e ela piscou pra mim Zézi me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele, respondia sim Ela gostava da balada com o meu amigo Zé, passou sozinha e ela piscou pra mim Zézi me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele, respondia sim Olha mamãe que é mamãe, eu mamãe põe nos peitos, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamãe põe nos peitos, imagina uma novinha gostosinha desse jeito Fisque bundão, fisque peitão, fisque pernão, fisque mulherão Fisque bundão, fisque peitão, fisque pernão, ai que mulherão Gostou meu menino? Cominando com o marieiro aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.